o amigo de youtube e amigos do seguidor e é do canal sede eletrônico nós estamos com essa caixinha aqui né é da marca tr trc ela está com um problema é nos encaixa assim que o dela é aqui ó e quebrou esfarelou esse material são são material descartável né aí farelo estava seco o componente zinho aqui o componente que estava seco a esfarelou que eu essa entrada que vou colocar nova essa do conector zinho aqui ó da fonte certo a fonte dela é o conector fininho na fonte 5 voltos 5 voltos de ser e a entrada aqui é bem fininha ó a caixa dela né da alimentação da caixa só que eu vou fazer um transplante aqui eu vou colocar ela não entra aqui galera ó a fonte zinho entrava na outra mas farelo aí aqui galera não tem como eu colocar ó é fininho demais não tem como colocar aqui ó não tem não entra não entra aí o que eu vou fazer eu vou cortar esse aqui vou só dar esse aqui ó o novo nela aqui ó vou só dar na placa vou desmontar ela para você ver eu desmontando e vamos soldar cortar esse aqui ó esse conector aqui ó mais grosso e essa entrada Zinho a gente vai cortar esse vamos colocar cortar esse aqui ó vamos colocar esse aqui que é mais grosso que ele entra no conector certo e vou fazer uma ligação para caixa se a caixa funcionar eu vou mostrar a vocês é passo a passo tá bom eu sei que vai dar certo ok vamos fazer um transplante vamos começar a gente vai desmontar aqui a caixa tirar aqui a placa fora né ok galera vamos tirar mais um parafuso aqui da caixa que já tirei dois vamos desmontar aqui tirar essa plaquinha fora para gente fazer o trabalho certo não falta mais um parafuso para poder tirar a caixinha fora ok galera teremos os parafusos vamos desmontar a caixinha certo desmontamos a placa da caixinha galera é da TRS tem três botões botõezinhos né para fazer a programação em volume tem entrada Zinho aqui para microfone uma coisinha bacaninha só que a tá com probleminha eu vou mostrar onde galera esse conector Zinho aqui ó vocês viram agora esse conector Zinho aqui ele 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 se desmanchou ele é bem aqui ó dá para ver aí vem aqui embaixo desse ledzinho branco que é bem aqui de lado ó da entrada de microfone né tá aqui tem duas chavinha de ligar e desligar né esses conector Zinho aqui esses chave de toque tem meia dúzia né vamos lá vamos começar a colocar e montar a caixinha para os parafusos ou seja os botões dela né vamos tirar aqui essa roela de plástico para que a gente consiga tirar galera para soldar né a entrada Zinho conector da fonte de cinco volts que é esse aqui ó nós vamos montar esses dois esse vai para aqui ó para a fonte como mostrei a entrada do do carregador né e esse vai para receber o conector mais grosso certo vamos lá vamos colocar aqui ok nós nós já estamos tirando a frente da caixinha né desconectando da placa da placa aqui é é onde a gente vamos colocar esse conector Zinho aqui ó aqui ó de entrada do conector da fonte do plug da fonte né ele fica bem aqui ao lado da da lampazinha branca a gente vai me envergar um pouquinho já fizemos aqui galera aqui uma base que eu creio que vai dar né que vai dar legal aqui vamos ver colocar esse rapazinho aqui que é para ela preencher aqui a bateria né se não se não nada feito né não a moça não vai curtir a caixinha dela ok galera é bem aqui ó e vamos soldar ela já estamos com o ferro aqui em dias legal gente aí vamos lá né ferro na mão solda na mão vamos lá só daqui essa moça vou dar uma apertadinha que um dos pinos é três pinos um dos pinos ficou um pouco meio é muito longe da né da conexão mas vai dar certo ok vamos soldar segundo pino no conector Zinho é o terceiro pino agora é só rapidinho ela era você rapidinho meia E aí 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 A entrada zinha do carregador aqui ó da na placa que ela recebe o conector aqui do do carregador e nós vamos substituir essa aqui por esse aqui ó certo esse original dela de 5 volts que ela é 5 volts tá tá marcando aqui ó DC 5 volts é 2 ampere não tá escrito liga e desliga lá embaixo valeu e a gente vamos colocar onde galera não coloca ele aqui ó esse conector grosso que a gente vai colocar aqui né a gente vai só dar para você ver a gente não coloca aqui galera deixa eu me ver aqui tá aqui na placa que a gente colocou não colocar esse conector aqui galera para ficar para que ela não perca o componente dela né o aparelho né e na loja nós não encontramos o conector para esse aqui ó para receber para colocar lá na placa não é como tá colocado esse aqui grosso nós vamos estourar aqui e vamos montar nesse 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 pug aqui ó ó vamos só dar positivo aqui negativo aqui vamos passar vamos fazer um negócio bacana e a gente vamos trabalhar certo vamos lá eu sei que é um vídeo que alguém pode dizer tá isso é besteira não mas não é besteira nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui ó já cortei o conector o bug não tem utilidade mais nenhuma não serve para caixinha e vamos trabalhar viu galera eu vou testar aqui galera eu vou descapar ele aqui mas eu vou testar ele com o penômetro né teste de penômetro para descobrir aqui onde é o positivo certo esses esses aparelhos essas fontes hoje em dia não é mais vermelho e preto é uma lista branca e um e um fio preto preto e branco aí a gente tem que medir para ter certeza como é que vai se proceder o componente né vamos lá pegar ela aqui vamos testar para ver por isso aqui a gente sabe que o positivo é o de dentro né vamos testar aqui para ver se passa algum sinal aqui vamos lá ver se passa algum um sinal aqui no teste para ver se passa algum sinal aqui no teste para gente ver o positivo que cor é né eu sei que aqui não é vamos lá o teste tá funcionando os fiozinho aqui não tá conseguindo chegar junto aqui é muito fundo demais para outra a barrinha do teste né vamos lá se a gente consegue dar o sinal aqui ó ó porque ela apertou galera porque deve estar quebrado viu dentro então vamos vamos fazer um análise aqui vamos ver qual é positivo aqui eu vou colocar ele aqui no 10 volts 10 volts e vou ligar a fonte certo aqui o transformador da caixinha dela é esse aqui ó ó tá aqui 5 volts DC vamos ligar aqui vamos descobrir onde é que tem aqui a corrente contínua positiva e o teste vai dizer né onde é que tá vamos lá galera vamos vamos testar tudo direitinho tem uma listrazinha aqui branca galera desse lado aqui ó os branques cento meia cinza eu creio que seja positivo viu vamos lá prova vermelha no no cinza e prova negativa no terra no preto ok galera eu creio que deu 5 volts né olha lá os 5 volts o que que a gente vai fazer nós vamos vamos soldar esses 5 volts aqui esse fio que recebe 5 manda 5 volts para que nós solde no positivo do conector certo vamos lá deixa eu desligar para não dar uma radiação aqui e queimar tudo aqui tá um curto ok galera vamos fazer o certo vamos lá agora nós vamos colocar ele aqui no componente no componente aqui ó na capinha do componente ou seja o pulguizinho né a gente vai colocar o fio aqui dentro para que eu creio que vai dar espaço um pouco apertado mas vai dar galera ó o importante é nós soldar né é meio complicado galera mas a gente vai soldar ó vamos soldar né a caixa funcionando é em primeiro lugar né vamos trabalhar ok galera a gente já soldou o segundo pino fio agora a gente vai soldar esses pinos aqui né vamos soldar esses pinos aqui pra pra nós é ver o que vai acontecer na caixinha certo como ela vai se proceder se ela vai tocar ou não se a corrente que a corrente vai entrar certinho né vamos lá o minuto tá se passando vai ser pouco vai ser curto né um vídeo curto vai ser rapidinho fica na expectativa aí que a gente vai mostrar a caixinha funcionando ou não o que que ela vai acontecer com ela né já soldou terra que se chama negativo né agora vamos soldar o pino positivo do conector é liso galera ó essas coisas aí nova é lisa vim vamos lá vamos trabalhar vamos trabalhar o ferro para trabalhar e a máquina né pronto ok galera ó nós estamos aqui já com a capinha no lugar né é um pouquinho curto mas a gente vai fazer um jeitinho aqui nós vamos soldar ele ó vamos soldar primeiro o que que a gente vai fazer a gente vai soldar a lista branca ou seja marrom não dá nem para ver direito galera ó mas não fazer em nome de jesus vamos soldar o preto depois a gente solda o outro fica melhor o negativo né o outro e tá muito curto ok galera vamos soldar a entrada positiva da fonte no conector e vamos medir para ver se está passando tensão né e depois a gente faz uma análise aqui para ver se ela vai funcionar ok vamos colocar aqui vou fechar ela deixa eu puxar essa solda mais um pouco para não dar um curto aqui ok vamos lá vamos fechar vamos roscar ela aqui e vamos novamente medir se ela vai entrar os 5 volts se ela vai jogar melhor dizendo 5 volts para poder alimentar o componente o aparelho vamos lá prova positiva vermelha fonte conectada aqui ok galera vamos lá esse ponteiro vai trabalhar 5 volts galera certeza assim vamos colocar na montar a placa e vamos ver se o aparelho vai dar um positivo para nós para nós partir para o abraço vamos lá vamos montar ela aqui já vou descartar o fundo vamos montar ela não sei que é uma caixinha pequenininha mas mas é uma caixinha que dá para fazer um barulho né animar o cliente a proprietária da caixa a dona da caixa vamos colocar o que aqui galera nós vamos colocar a rosca primeiro aqui no a porca aqui no na entrada do do microfone né vamos iniciar os botões delas aqui não tem não tem outro erro vamos colocar o que vamos vamos ver se ela funciona assim sem o sem apertar muito né vamos lá vamos só fazer um teste eu acredito que sim né a galera eu vou já montei o conector e vou colocar aqui para ver o que vai dar viu vamos ver se ela acende o painel vamos lá ligar ela ok galera já acendeu o painel já está no ponto de ler certo agora a gente vamos vamos montar aqui no caixa vamos desconectar vamos montar né para ver se a bichinha tem áudio né vamos lá vamos lá galera pug vermelho da bateria colocamos a lampazinha no ledzinho pequenininho no lugar vamos colocar o pug vermelho fio preto e vermelho eu creio que seja da alimentação e segundo nós vai colocar o conector da bateria coloca a boquinha de só eu creio que ela vai tocar viu galera ok galera ok galera já acendeu aqui ó já está piscando né vamos aqui colocar o outro conector né é o pequenininho da FM aqui ó o canal da FM vamos colocar vamos colocar aqui o outro o outro do né do microfone ele está solto aqui galera vamos colocar ele aqui eu creio que agora a caixinha vai tocar vamos lá ele soltou aqui galera o pino a gente vai tentar acertar o pino aqui viu ok galera a gente já consertou a caixinha aqui com a marca TRC e que ela estava com problema aqui no conector a gente colocou um conector novo como vocês viram aí no vídeo tiramos esse esse componente aqui ó chato de usar que não não entra no conector grosso o conector dela ela era fino se esfarelou a moça a dona da caixa a forçou a forçou assim e farelou certo assim a gente cortamos esse colocamos esse aqui que combina lá com encaixa perfeitamente com o carregador ou seja com o conector certo no caso aqui ó nós já consertamos ela graças a Deus nós vamos colocar ela na tomada certo e vou mostrar a vocês ela funcionando valeu ok vamos ligar a caixinha certo vamos lá já acendeu o painel nós vamos trocar de canais para colocar no rádio certo nós estamos sem o pendrive certo vamos lá vamos lá ver se ela entra o rádio ok galera já está pronta a caixinha já está funcionando ok vou aumentar o volume ok galera vou ligar vou ligar a luzinha ok galera já está pronta a caixinha já para uso né o cliente vem pegar valeu galera a gente vamos desligar baixar o volume porque já está um pouco tarde né pois está perfeita a caixinha galera entendeu já está pronto para entregar a dona dela porque está necessitando valeu galera olha galera se vocês gostaram do vídeo clica lá no sininho dá um joinha para nós lá e se inscreva no canal para a gente ter condições de obter mais vídeo para vocês olha galera eu não sei hora que vocês vão curtir esse vídeo pois tenha uma boa noite um bom dia e uma boa tarde e muito obrigado por curtir o meu canal valeu muito obrigado para o seguidor do canal também que está curtindo o meu canal valeu até o próximo vídeo tchau